A presidenta Dilma Rousseff vetou três artigos da lei anticorrupção. A norma amplia as punições para empresas que forem pegas em esquemas de corrupção que envolvam a União. As penas podem ser multas de até 20% do faturamento ou de 60 milhões de reais. As novas regras passam a valer amanhã. A repórter Aline Barcelos tem outras informações. Aline, o que ainda ficou fora da lei? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Um dos vetos acaba com o dispositivo que previa um valor limite para a aplicação da multa às empresas. Ela não poderia ser maior ao valor dos bens e serviços contratados pelo governo. A presidenta Dilma também excluiu o artigo que condicionava a aplicação da pena à comprovação de dolo ou culpa. Basta que o fato seja aprovado. Também foi vetado o mecanismo que previa sanções maiores se houvesse contribuição de servidor público no ato de corrupção. Guilherme. Obrigado, Aline. Uma boa noite.